Oi, Tom! Parece que você está se preparando para fazer uma transformação em alguém. Aham! É a vez do Etan hoje! Vai transformá-lo num urso? O que foi, Tom? É a pequena Amber! O que está fazendo aqui, pequena? Você quer ficar para assistir a transformação do Etan? Tudo bem, Tom? Aham! Não se preocupe, Etan! É só uma tinta marrom! Não vai doer! Etan, esses óculos protegerão você! O Tom está transformando o Etan em um urso Amber! Sim, isso mesmo! Como o Masha e o urso! Tom, a Amber quer saber se você poderia transformá-la em um urso também! Ah, que pena, Amber! O Tom não tem tinta marrom o suficiente! Mas ele tem uma nova caixa de tintas roxas! E ele poderia usar para transformá-la na Masha! Assim, você e o Etan podem ser a Masha e o urso! Pronta, Amber? Qual o próximo passo, Tom? A pele do Etan? Mas como você vai fazer isso? Uma forma! Que ótima ideia! Haha! Você sente cosquinha, Zetan? Nossa! Você agora tem pele! Impressionante! Que ideia genial! O que você acha, Amber? Você está certa! Ele precisa de orelhas e de um nariz também! É, talvez não orelhas de coelho, né? Essas pequenas orelhas marrons parecem as de um urso mesmo! O Etan precisa de um nariz também! Ótima escolha! Perfeito! Acho que vocês estão prontos para ir e brincar! A menos que haja algo que você possa fazer para Amber parecer mais a Masha! Com esse lenço na cabeça, você realmente se parece com a Masha agora, Amber! O Etan está certo, Tom! Você é muito talentoso! A Amber também pensa assim! E ela quer te agradecer, Etan! Por deixá-la participar dessa transformação! Tudo o que vocês têm que fazer agora é se divertir! Oficina de Pintura do Tom Oi, Carl! Você parece bem feliz! Pra onde vai? Pra oficina de pintura do Tom? Que legal! Olá, Pickle! Você vai pra oficina de pintura do Tom também? Estão indo? Ótimo! Tom, em quais personagens vocês vão se transformar? Vocês vão ser Tom e Jerry? Não vejo a hora de ver isso! Oi, Tom! Está pronto para transformar o Carl e a Pickle em Tom e Jerry? Sim, que ótimo! Quem quer ir primeiro? Você quer, Carl? Ok! Voltamos rapidinho, Pickle! Por onde começamos? Vamos pintar o Carl de cinza como o Gato Tom? Boa ideia! Precisamos de outras cores também? Precisamos? Pra quê? Você vai pintar uma barriga no Carl? Sim! Perfeito! Do que mais nós precisamos? Orelhas de gato! Nossa, Carl! Você se parece muito com o Tom! Está faltando mais alguma coisa? Nariz de gato! Nariz de gato! Claro! Acabou, Tom? Não! Um rabo! Você está fantástico, Carl! Quer dizer, Tom! Vamos trabalhar na Pickle agora? Vamos pintar a Pickle também, Tom? Com qual cor? Com qual cor? Marrom! Como o rato Jerry? É isso aí, Tom! E uma barriga também? Boa ideia! E tal orelha de rato? Orelha de rato? Orelha de rato? Aí estão elas! Temos bigode para a Pickle também? Temos bigode para a Pickle também? Esqueceu algo, Tom? O Jerry não precisa de um rabo? A Pickle está pronta para ir brincar lá fora, Tom? Você parece muito, Jerry! Olha! O Coral está correndo atrás da Pickle! Assim como Tom e Jerry! As nuvens de tempestade estão se reunindo na cidade do carro. E essa noite é Halloween! O que está fazendo, Tom? Parece que algo estranho está acontecendo. Você está transformando o Gary no monstro Frank Stein? Isso é demais! E bem assustador! Sabe qual tom de verde usar, Tom? Uhum! Isso mesmo! O Frank Stein é verde claro! Vamos pintar o Gary! Ah sim! Ele precisa dos óculos! Bem lembrado! Agora a transformação vai começar! Uhum! Você já está começando a se parecer com o monstro, Gary! Quero saber o que o Tom está armando para você agora! Uhum! Uhum! Não fica assustado, Gary! O Tom está apenas preparando a próxima fase da sua transformação! Eu espero! O que você tem nesse pote, Tom? Uhum! Pintura mágica? Uhum! Isso vai ser divertido! Uhum! 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 Isso deve ser usado para todas as cicatrizes e pontos no rosto do monstro! E também para a sombra sob os olhos! Uhum! Vamos lá. Isso está horripilante. Perfeito! O que teremos agora, Tom? O que teremos agora, Tom? É como o monstro Frankstein. Não se preocupe. Essas porcas e parafusos não vão atravessar sua cabeça, como eles fazem no Frankstein. Podemos apenas colá-las. Agora você está pronto para brincar de doces ou travessuras. Espera um minuto, Gary. O Tom tem outra coisa para você. Nossa, Gary! Você ficou muito assustador. Seu traje vai ser o melhor da turma. E graças ao Tom. Agora é só se divertir ganhando alguns doces. Super Patrulha! Oi, Christopher! Oi, Steve! Hum, hum... Hum, hum... Vejo vocês mais tarde. Talvez quando o cimento já estiver secado. Hum, hum... Ah, não! Espero que esses carrinhos não passem pelo cimento molhado do Christopher. Ei, crianças, tenham cuidado! Não fiquem nervosos! Nós só temos que tirá-los do cimento e rápido antes que seque. Muito bem! Seus amigos foram buscar ajuda da Super Patrulha. Um de cada vez, crianças! Não se preocupem! O Matt e o Frank já têm um plano de resgate. Está tudo bem, crianças! A Super Patrulha já está aqui para salvar vocês! Qual é o plano, pessoal? Vocês vão pulverizar o cimento com água para que ele se transforme em líquido novamente? O que você vai fazer agora, Matt? Espero que você seja forte o suficiente para tirá-los desse cimento. Nossa, que força! Muito bem, Matt! Agora é hora de limpar você, pequeno! Enquanto Matt resgata o seu amigo! Vamos! Você consegue, Matt! Bom trabalho! Ei! Aqui vem o Christopher e o Steve! O Frank está certo, Christopher! Você não precisa se preocupar! As crianças estão bem! Da próxima vez, é só colocar alguns sinais de alerta, certo? Obrigado pelo pedido de desculpas! O Matt e o Frank podem colocar alguns cones em volta do cimento se você quiser refazer o seu trabalho. Agora os pequenos carros podem brincar com segurança enquanto o cimento seca. Bom trabalho, pessoal! Tom, o Caminhão de Reboque Oi, Hector! O que está fazendo hoje? Você está ensinando para Penny algumas manobras aéreas novas? Isso é ótimo! Mas onde ela está? Ela estava voando atrás de você? Eu não consigo vê-la! Não se preocupe, Hector! Eu tenho certeza que ela está bem! Lá está ela! Oi, Penny! Pode mostrar para a gente o que você aprendeu hoje? Isso é ótimo, Penny! O Hector deve ser um professor muito bom! Que som é esse? Ah, é o fone de ouvido do Hector! Alguém está precisando falar com ele! Quem era, Hector? Você precisa ir até a delegacia? Isso é ridículo! Tchau, Hector! Até logo! E agora, Penny? Vamos voltar para o chão? Não? O que vamos fazer, então? Você vai tentar as manobras do Hector do seu jeito! Tudo bem, Penny! Tenha cuidado! Nossa! Isso parece bem difícil! Ah, não! Isso não é nada bom! Eu acho que é hora de você voltar para o chão! Preparar para a aterrissagem! Cuidado! Cuidado! Não se preocupe, Penny! Vamos chamar o Tom do caminhão de reboque! Ele vai ajudá-la! Tom! Ei, Tom! Penny, o avião, precisa da sua ajuda! Eu vou te mostrar onde encontrá-la! À sua esquerda, Tom! Muito bem! Continue indo! Você está quase lá! É só virar ali na frente e você já conseguirá vê-la! Uhum! Ali está ela! Ânimo, Penny! O Tom vai te levar para a garagem e consertá-la rapidinho! Uhum! Cuidado! Não vai muito rápido! Belo trabalho, Tom! Uhum! Vamos voltar para a garagem! Uhum! Uhum! O que aconteceu, Tom? Por que você parou de levar a Penny? Para a rua, eu estou vendo! Você está preocupado que a Penny não consiga passar nessa rua porque as asas são muito grandes! Uhum! O que devemos fazer, então, Tom? Ei, olha! É o Matt, o carro de polícia! Ei, Matt! Estamos com problemas! Você pode nos ajudar? Muito bem! Obrigado, Matt! Matt pede a todos os carros para saírem dessa rua para que a Penny consiga passar! Grande trabalho, Matt! Obrigado! Agora o Tom já pode levar a Penny para a garagem! Estamos quase lá, Penny! Não falta mais muito tempo agora! Qual é o problema, Tom? Ui, 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 ui! Parece que a asa da Penny está quebrada! Você pode consertar isso? Uhum! Boa ideia, Tom! Vamos soldá-la! Uhum! Isso vai ser bem quente! Por isso, não se esqueça dos seus óculos! Uhum! 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 Bele trabalho, Tom! Como se sente, Penny? Uhum! Uhum! Parece novinha de novo! Uhum! Tem mais alguma coisa que você possa fazer pela Penny, Tom? Uhum! Uhum! Nossa! A janela da Penny deve ter rachado quando ela bateu no prédio! Você tem janelas de reposição para dar a ela, Tom? Uhum! Uhum! Parece que você tem muitas opções para escolher! Essa não! Essa é janela de carro! Uhum! Essa é muito grande! Deve ser de caminhão! Uhum! Essa parece perfeita! Uhum! Uhum! Eu acho que a Penny está realmente animada agora! Serviu perfeitamente! Bom trabalho, Tom! Olha como a Penny está feliz com sua nova janela! Uhum! O que foi agora, Tom? Tem alguma coisa errada com um dos pneus da Penny? Uhum! Uhum! Você está certo, Tom! Uhum! Vamos precisar da bomba de ar! Uhum! Onde está a bomba de ar, Tom? Nossa! Aí está! Uhum! Isso mesmo, Tom! Agora, aperte o botão verde para ligá-la! Uhum! Certifique-se de deixar o pneu da Penny bonito e cheio de ar! Uhum! Você acha que já está bom de ar, Tom? Uhum! Boa ideia! Vamos apertar o botão vermelho para desligá-la! Acabou, Tom? Você acha que a Penny precisa de você para consertar mais alguma coisa? Uhum! Acabou! Essa é uma ótima ideia, Tom! Só uma camada de tinta e depois ela vai ficar perfeita para ir embora! Essa é a cor certa! Está feliz, Penny? Uhum! Você parece ótima! Tchau, Penny! Tchau, Tom! Obrigado! Tchau, tchau! 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 Obrigado.